Minha dica de saúde de hoje é para as gestantes. Nesse período que está havendo a transmissão do Zika, é importante que essas gestantes se protejam, usem repelentes, usem mangas compridas, preferência com roupas claras. Fiquem em ambientes onde tenha telas nas janelas e portas para evitar a entrada de mosquito. E o uso também de ar-condicionado contribui para diminuir a atividade do mosquito e diminuir o risco de picada.